E aí eu quero trazer algo que aconteceu na minha vida que foi bem significativo e eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Eu tinha uma dificuldade na minha vida que eu busquei muitos tipos de terapia, muitos tratamentos, busquei muito conhecimento para tentar superar aquela dificuldade. A minha questão era sempre o mesmo ponto, tá? Então eu busquei tratamento espiritual para isso, fui buscar apometria, fui buscar terapia de vidas passadas, que era algo que tinha acessível para mim naquele momento. Então eu fui buscar esse tipo de tratamento. Junto, é claro que eu fui fazendo formações na área terapêutica, mas toda a formação a gente se submete também ao processo terapêutico, né? Então eu fui buscar apometria, fui buscar terapia de vidas passadas, aí depois eu fui para terapias mais energéticas, para ver se solucionava a minha questão. Então, fui buscar, deixa eu lembrar, de terapia energética, fui buscar reiki, aí eu fiz todas as formações de reiki até o mestrado. Terapia com cristais também fiz formação. Terapia, deixa eu ver, cromoterapia, que é com luzes, né? Com cores, então também fiz formação nessa área e buscava isso para curar essa situação que eu queria curar em mim. Aí depois veio as abordagens mais de consciência, né? Que foi a constelação familiar, busquei a constelação familiar para tentar solucionar aquele ponto ali que eu não conseguia solucionar, que até agora não tinha dado certo. Aí busquei a regressão também, né? Hipnose, regressão, tetahealing também fiz. Formação em tetahealing eu não tenho, mas eu fui buscar terapêutica para isso. Enfim, eu busquei todos os tipos de terapia para resolver um único ponto. Uma questão, era essa a minha busca. Eu tive solução? Não. Dessa questão, eu preciso ser sincera com vocês, eu não tive solução do que eu queria resolver na minha vida. Mas o que aconteceu? Eu tive outras situações que melhoraram. Melhorou a minha qualidade de vida emocional, melhorou a minha disposição, a minha energia, aumentou a quantidade de dinheiro que eu ganhava, veio muitas oportunidades profissionais de crescimento e tudo mais, mas aquela questão, aquela minha pedra no sapato, eu não consegui resolver. Até que eu disse assim, gente, não é possível. Foram praticamente 12 anos buscando o porquê dessa minha dificuldade, o porquê que eu tinha essa dificuldade, e algumas pessoas já sabem qual é a dificuldade, eu não vou falar agora, mas eu quero que vocês me acompanhem nessa minha história para vocês reconhecerem qual era a minha dificuldade. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscando conhecimento, eu como terapeuta, já era terapeuta há anos, eu dizia, não é possível que eu tenha essa trava e ela me impede de dar esse próximo passo, não é possível. O que está acontecendo? O que eu ainda não estou vendo? A serviço de quem que eu estou que eu não consigo superar essa dificuldade? Era essa a questão. A serviço de quem que eu estou que eu não consigo superar essa dificuldade? O que eu estou honrando que eu não consigo me desvencilhar desse nó aí e superar isso? Até que eu comecei a estudar sobre frequência vibracional, comecei a estudar muita coisa ligada mais à vibração e também às emoções. E aí, eu cheguei num ponto que eu tinha compilado muito conhecimento sobre terapia vibracional e terapia que traz um resultado ligado à emoção. E aí, chegou o momento que eu disse, tá, como é que eu vou colocar tudo isso na prática? Como é que isso se torna prático? Porque você transformar um conhecimento em algo prático, é isso que vai fazer com que o negócio funcione ou não funcione. Porque só o conhecimento por si, ele não vai mudar muita coisa. Mas quando você torna o conhecimento em algo prático, aplicável, aí sim ele pode transformar a vida das pessoas. E eu buscava transformar essa minha dificuldade. Não era o outro, era a minha dificuldade. Mas, óbvio, como terapeuta, a gente se expõe aos processos e também passa para o outro. E aí foi então que eu decidi testar todo esse meu conhecimento que eu estava obtendo com o estudo. Decidi aplicar no campo das constelações, decidi aplicar com algumas pessoas. E aí eu pus, tive alguns insights, tive algumas compreensões e eu expus aquilo que eu estava compreendendo num processo terapêutico, num método terapêutico. E aí quando eu expus isso no campo, eu pude compreender uma coisa bem interessante. que era possível, através desse método, eu alcançar aquela imagem, o quem que eu estou a serviço. Ou estou a serviço do quê? O que que está me impedindo de eu conseguir mudar essa área da minha vida, essa situação da minha vida? O que que eu não estava vendo todo esse tempo de processos terapêuticos que eu precisava trabalhar? E aí eu me deparei com situações que eu achei que já estivesse resolvido e, na verdade, não estavam. situações que eu reconheci assim, caramba, como isso está me travando. Eu me deparei com... Eu vou dizer uma imagem aqui para vocês que eu vi num processo da CAF. A CAF proporciona esse movimento de a gente olhar para essas imagens que estão nos prendendo, nos limitando em algum ponto. E aí quando eu me deparei com uma imagem que era uma imagem minha, que eu compreendia algo sobre a minha mãe e sobre o meu pai, ali eu pude reconhecer aonde estava a minha dificuldade, aonde eu estava presa. E foi uma imagem tão forte, algo tão físico, que eu senti no meu corpo a liberação. No meu corpo. Aquilo é como se estivesse transformando de dentro para fora. De fato. E isso, esse movimento que eu fiz, a liberação dessa imagem, foi a minha cura, o meu processo de transformação com relação àquilo que eu estava buscando há 12 anos, mais de 12 anos, 14 anos na verdade, que eu estava buscando a cura. Que eu estava buscando uma superação daquilo. porque eu não entendia como isso não, eu não conseguia solução. Eu não conseguia transpor aquela dificuldade. E nesse processo, na liberação dessa imagem, eu senti, agora sim. Agora liberou. E daí pra frente que a minha vida começou a mudar. essa área em si começou a mudar. O resto já tinha mudado muita coisa, já tinha melhorado muito com relação, como eu falei, meu emocional, financeiro, profissional, oportunidades profissionais. Isso daí já tinha melhorado. Agora tinha um outro ponto que eu não conseguia liberar, que eu não conseguia mudar. E aí a CAF me levou a esse processo de cura e transformação dessa minha pedra no sapato. Eu consegui retirar essa pedra no sapato. E a CAF, eu tenho certeza que ela é um mecanismo que a gente pode buscar o entendimento, o recurso necessário pra gente olhar pra aquele ponto que a gente não consegue transformar, não consegue dar uma solução, não consegue transpor, sabe? Com esse método a gente consegue olhar pra esse ponto, mudar essa questão e entender esse ponto que a gente quer mudar de uma forma muito diferente. Muito diferente. É como se tivesse uma movimentação natural a partir do momento que a gente libera esse entrave. Que é isso que eu escuto dos meus clientes também. Uma cliente que sofria com muitos medos, muitos medos, ela tinha... Essa era a questão dela, ela tinha pânico, né? Então, ela não conseguia ficar bem e ela já tinha procurado vários processos terapêuticos e ela não conseguia ficar bem em relação a isso. E ela foi submetendo aos processos, a CAF e quando vê, aquilo naturalmente já mudou. naturalmente, ela já não sente mais medo, já não tem mais aquele entrave, já não tem mais aquela perturbação. Entende? É um processo que quando você libera a imagem âncora, aquilo que está te aprisionando, isso já não tem mais o mesmo sentido pra você, passa a ter um outro sentido. Então, o medo para de existir. As outras dificuldades, né? Eu estou trabalhando com outras pessoas aí também que estão tendo mudanças muito significativas, muito significativas no processo de transformação emocional e essa é a raiz, tá, gente? Quando você transforma a emoção, aquilo que está te prendendo lá naquele campo emocional, quando você consegue liberar essa emoção ali que está te aprisionando, então, a sua vida muda, muda. E é naturalmente essa mudança. Eu tenho recebido aqui muitas pessoas falando das dificuldades profissionais, né? Não conseguem avançar, não conseguem superar um limite, não conseguem se estabelecer numa profissão, estão meio perdidas e na dificuldade profissional é a mesma coisa, gente. Entenda assim, ó, gente, cada um tem a sua pedra no sapato. Eu aposto que vocês têm uma coisa que vocês estão buscando melhorar e que não estão conseguindo dar um movimento pra isso. Se alguém quiser colocar aqui, coloca aqui, qual é essa questão, qual é essa pedra no sapato? O que que você não tá conseguindo mudar? O que que você não tá conseguindo transmutar? O que que você não tá conseguindo superar na sua vida? Todo mundo tem uma pedra no sapato e a origem dessa pedra do sapato é estar daquilo que você vivenciou no seu passado. Está lá. A origem foi algo que você vivenciou, que te aprisionou numa emoção, uma emoção e que quando a gente consegue identificar que situação foi essa, que emoção é essa, então você pode dar uma mudança radical pra isso que você tinha de pedra no sapato. A pedra sai, a pedra sai. Esse conteúdo é muito interessante, não é mesmo? E ele é transformador. Eu vejo quantos meus clientes, as pessoas que podem se submeter a esses processos têm profundas transformações. Mas eu enfrento um problema sério aqui, porque nem todas as pessoas podem fazer um atendimento comigo, fazer uma constelação comigo, porque realmente custa caro. A minha hora profissional é elevada pra muitas pessoas. E pensando em ajudar o maior número de pessoas que querem elevar a sua frequência vibracional e também trabalhar as suas relações, colocar em ordem sistemicamente a sua relação familiar, com a família de origem, as suas dinâmicas familiares, eu estou disponibilizando algo maravilhoso e eu espero que você comece agora mesmo o seu processo. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é adquirindo o meu livro impresso, Eleve a Frequência Vibracional, um passo a passo para a independência emocional. Esse livro ele é terapêutico, ele vai te conduzir numa jornada onde você vai identificar quais são as imagens que aprisionam você em frequências abaixo de 200 hertz e vai fazer o caminho de chegar em 200 aonde você sente as liberações profundas na sua vida. Esse livro está bem acessível e é só você tocar no link aqui e já adquirir. E uma outra forma para quem quiser o meu acompanhamento é adquirir constelando a vida. Lá você terá exercícios sistêmicos para trabalhar todas as dinâmicas familiares identificando qual é o seu lugar em cada uma dessas relações. Você vai poder colocar os seus filhos em ordem para que eles não carreguem pesos que não são deles. Você vai trabalhar também a relação com seus pais, com seus ancestrais, com seus irmãos e também a dinâmica com seu marido, com a sua esposa. Isso fará toda a diferença na sua vida. E mais do que isso você terá exercícios de constelação de alta frequência. Os exercícios de cáfido constelando a vida estão especiais e te conduzirão a elevar a sua frequência vibracional. E você tem uma oportunidade maravilhosa de começar agora mesmo o seu processo. Por menos de 60 reais por mês você vai iniciar o seu processo terapêutico com constelando a vida. Por apenas 59,70 por mês você vai ter a chance de fazer um processo terapêutico maravilhoso para você olhar tanto para as questões sistêmicas quanto trabalhar a sua elevação de frequência. Não perca essa oportunidade porque ela pode durar pouco tempo. Aqui na descrição desse vídeo você tem a oportunidade de adquirir agora mesmo o constelando a vida.